Muitos coroataenses tiraram a manhã pra ficar nas filas nos postos de combustível aqui em Coroatá. Estamos no posto Ipiranga, que é um dos maiores aqui da Trisidela. Só pra você ter uma ideia, por aqui ainda não há gasolina. Mais um carro de som, desde cedo, anuncia que dentro de algumas horas o combustível deve chegar aqui. Comunique a todos que se encontram aqui no pátio, que daqui a pouquinho, a última hora, chega o combustível. E já se encontra o caminhão de combustível ali na cidade de Vazem Grande. As filas já começam a se formar próximas às bombas. É difícil, eu atualmente estou parado esses dois dias, vou tentar continuar hoje, porque vai chegar aqui, eu quero abastecer. Ainda não chegou combustível aqui no posto, mesmo assim continua a fila. Continua aguardando, porque pode eu sair, quando eu chegar, ficar ruim pra encontrar. Sr. Francisco, desde que hora o senhor chegou aqui? Sete horas. Ah, na fila desde sete horas? É. Ainda não tem combustível aqui? Ainda não. Então, gente, esperar aqui? Não, esperar. E me explica, como é essa situação todinha esses dias que o senhor ficou aí, sem combustível? Geralmente a gente ficou parado, sem trabalhar, porque o meu 6 não estava muito perto. Mas é assim mesmo, vamos ver o que Deus proverá, né? Nosso caminhão, há uns 20 minutos atrás, já estava em... Há uns 20 minutos atrás, o nosso caminhão já estava em Vagem Grande. A previsão é que dentro dos 40 minutos ele já se encontra aqui. E a gente vai abastecer os tanques aqui do posto Franco e Piranga, pra começar a atender a população, né? Lembrando que a gente não vai ter restrição mais de quantidade, nem... Que não pode abastecer em Carote, porque já está começando a normalizar. Não normalizou totalmente, 100%, mas a gente já está fazendo tudo que está ao nosso alcance pra poder abastecer a rede de postos Franco, pra atender a população, estamos organizando, pra que as pessoas não demorem tanto na fila, e as coisas sejam conduzidas de forma bem justa pra todos, pra um não estar entrando na frente do outro, e assim a gente restabelecer o atendimento a todos. A quantidade de combustível que deve chegar a esse posto deve garantir o abastecimento até que horas? Antônio Silva, a quantidade de combustível que nós estamos aguardando aqui no posto Franco e Piranga, ela dá pra atender os clientes o dia todo, dá pra atender os clientes o dia todo. E o caminhão chegando, ele já está voltando pra poder abastecer novamente, estamos aguardando um outro carregamento chegar no posto Franco da rodoviária, e assim a gente está agilizando pra poder fazer o atendimento. Tentar normalizar, até quando tudo fica normalizado? Eu acredito que até depois de amanhã, quinta-feira, sexta-feira, já está tudo normalizado, a gente está trabalhando de forma mesmo bem veemente, de forma intensa, pra que a gente possa normalizar esse atendimento. A Ipiranga já nos mandou um e-mail informando que está com um atendimento, um carregamento diferenciado pra que possa atender a sua rede, e assim a gente voltar toda aquela normalidade, sem filas, pra que as pessoas param até desse sofrimento que está na nossa cidade e no Brasil todo.